Então galera, tudo de boa com vocês? Sou o Rox, e hoje vamos jogar o segundo episódio de Life is Strange. Você que não viu o primeiro episódio, pluf! Tá aí na tela, esse foi um efeito sonoro aí que eu... é... Eu não tô com pressa, tá? Então eu vou dar uma boa explorada aqui. Porque eu sei que esse episódio não é tão grande assim ó, Senhora Grant. Oi, senhora Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Pode ser. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our Chief of Security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Ah, sei lá, concorda, né? Loucura. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace. Not fear and violence. Well, ok, né? Mas não foi o que aconteceu no banheiro esses dias aí, tia. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Legal, vou assinar, então. Absolutamente. Eu não me importo a segurança, mas não a pura segurança. Eu sabia que você era o meu aluno favorito de Blackwell por uma boa razão. É, exatamente. Colocar a câmera nos dormitórios. Bom, talvez na parte externa, ali nos corredores, mas nos dormitórios... Eu tenho que ler o texto de Warren antes que ele abra o meu telefone. Uhum. Já é demais, né? Se liga só, tem umas mensagens ali pra pegar o pendrive do cara, acho que é isso aí, né? Aham. Tô traduzindo tudo aí pra vocês, galera. Mas você que não pegou a tradução aí, é porque eu tô fazendo a tradução ao longo da semana. Esse jogo provavelmente... Ok, eu melhor vou entrar no meu dormitório e pegar aquele drive flash. Vai ter aí muitas falas, certo? Então eu vou traduzir tudo. E aí, Evan, de boas, mano? Tá com a mão de fotos. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Falling soldier. Robert Kappa. Foda-se. Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. Boa, Hot. That's why I'm here. Haha. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Agora eu não quero mais ver. Esse teu cabelinho aí de... Nossa. Olha ali a Rachel, velho. Aquela é Rachel Amber, que tava desaparecida, né? Você que viu a análise, sabe também do que eu tô falando. Nossa. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles work best with my eye. Vocês eram próximos. Então... You were close. Like brother and sister in arms. She understood me. Never judged me. I hated her vortex club click, but... She never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Com certeza tem algo a ver com esse tal de vortex club. É. Que é da onde saiu aquele... Um carinha que é meio alemãozinho assim, sabe que é bem metido. Nathan Prescott. Ele mesmo. Hey, look. Uh, hello? Max, I don't feel like talking. Como assim? What's wrong? Nathan Prescott. Little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the vortex club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Yeah, right? It'll happen. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Ah, peraí. Não foi bem isso que eu quis dizer. É que eu não entendi direito, mas enfim. Vamos dar mais uma explorada ali. Tem um... Piazinho desenhando. uns skatistas ali. Aham. Tá, bem bonito, hein? Esse... Tem uma nerdona ali. Fala aí, Brooke. De boas? De boas, Rox. Olha só que bonito ali. Uma foto, né? Repleto de fotos... Expostas, porque essa é uma faculdade de fotografia. Ou o equivalente, né? Então, vamos lá direto pro dormitório da Max. Pegar o tal do pendrive, então. Dormitórios. Pra cá mesmo. Tires e váreando. Os manos jogando um... ...Hug Beli de boas. A nerd estudando... ...Os pássaros cantando... Tá tudo tranquilo. Fala aí, Alissa. Oh, hi Max. Qual é que é? Como você está fazendo? Fantástico. Estou por mim mesmo, por ler Chiclet. Bem, em breve eu vou se relacionar com a Victoria, no clube Vortex. Eu acho que você está melhor por ler Chiclet. Boa ponto. Agora, se você me excusar. Sim, excusar você. Ah, que palavra bem gay, né? Oh, olha, é Max Caulfield, o selfie-hull de Blackwell. Que almoço. Até o Mark, Sr. Jefferson, cai para a sua hipster. O processador de daguerreio, senhor. Você nem poderia dizer isso. Eu acho que você tem suas medas feitas. Ela está fazendo uma referência aí, de uma resposta que a gente deu no primeiro episódio. Desde que você conhece todas as respostas, eu acho que você tem que encontrar outra forma para o dorme. Nós não estamos movendo. Olha que piranha, velho. So original. Não se preocupe, Max. Eu vou colocar um filtro vintage na hora em que eu posto, tudo sobre as mídias sociais. Agora, por que você não vai cair com a sua selfie? Sai fora, lagartixa. Eu vou pegar a sua bony assa do meu caminho. Sai da frente, lagartixa. Mas que saco, velho. Um balde, uma escada. Eu não quero assistir aquela ladrinha, eu perdi o poor Samuel. Eu só quero tirar a Victoria do céu. É, Samuel está ali, tiozinho cuidando das plantas. Se aqui está aberto é porque tem alguma coisa aí. Deixamos ela molhada. Para mim é o suficiente. Saiu da frente já? Ei. Você entende inglês? Seu pedaço de estrume. O que eu vou fazer, velho, sabe? Essa... Ah. Tem que derrubar aquele balde na cabeça dela, é isso. Com certeza. E vai ser bem legal. E agora, como é que vai derrubar? Porra, voltar no tempo, né, velho? Até esse momento aí... Não, tem mais um. Que ela me enxenelhou, essa vadia. Aham. Volta, tempo. Pô, onde estou? Ah, o tiozinho largou o balde ali, acho. Se aqui voltar mais um pouco, então, né? Eu consigo... Pegar o balde... Antes do tiozinho ver. Aí, as meninas levantam... Se é que elas já não estão de pé, não, não, dentro. E tomam com o balde na cabeça, é isso aí. Aí. Sabotar o balde. Era isso aí mesmo. Essa Max é muito danadinha. Vamos ver se isso funciona. Uhum. Nós estamos lá sentadinhas. Agora. Vamos ligar aqui, ó. A água. Levanta, pia. O que é o diabo? Você está brincando? Olha isso. Tranquil, Victoria. É só água. Sim. Água no meu cashmere. Você sabe quanto esse outfit custa? Você parece... Great. Eu não posso nem relaxar nos passos. Hum... Vamos ver se vai dar certo. Os fatos se repetem. Tiozinho vai botar o balde ali. Vai cair na cabeça daquela vagabunda. Toma! Não é a primeira vez que você fica assim, não. Não. Tira, tira, tira. Olha só. Ah, grande coisa. Então, mova sua pia antes de eu conduzir. Isso funciona. Não se enganse com o Max, piais. É isso aí. Não me tira. Não me tira pra otária que eu não sou nove horas. Ei, Victoria. O que você quer, Max? Claro que eu vou fazer uma piada. Não. Não diga uma palavra, Max. Oh, pera. Pegue essa pose. E não tem filtro necessário antes de eu postar isso. Max 2. Agora, por favor, mova. Eu tive um dia de desculpa e vou para a minha rua. Fazer isso? Eu sei onde você vive. So does Nathan. Talvez eu deveria ter feito isso. Ali eu ainda tinha a opção, né, de voltar no tempo. E reverter ali a situação. E não zoar da cara da Victoria, mas eu preferi zoar. A Max não é... A Max é a mulher, eu esqueço disso. Ursinho. Um violão, velho. Que massa. Homem, sweet home. Minha cocaína favorita. Há um giro aí no quarto dela. Bem legal, assim. Cada quarto tem uma característica, né? Pegar o pendrive aqui. Câmeras antigas, velho. Vintage, né? Aham, tá. Falando do flash drive ali também. Parece que a Dana me deixou uma nota de post-it. Ah, velho, é legal. Tem que buscar lá no quarto da Xoxó. Agora eu tenho que pegar o flash drive da Dana. Não sei lá se isso aí, de raio é Xoxó, se é... É, Xoxó, Xoxó, Xoxó. É, deve ser beijo, mano. É, não sei, velho. Gire a gringa aí. A vida é estranha Quando você volta no tempo Temos tanto tempo Que não tenho medo É, quando eu ia baixar o Renato Russo eu parei de tocar. Então eu vou botar o rádio aqui pra ver qual é que é Ah, legal. É a mesma música. Abaixando o volume, é direitos autorais. Max e Chloe. Não, não, tô zoando. Não me importa. Não me importa. Eu vou ter que chamar a Chloe eventualmente e descobrir o que ela vai dizer. Quanto mais eu perco, o pior vai ser. Idiota. Então, o que que tá havendo, hein? E aí? Qual é que foi? Qual é que ela fez? Oh, que beleza. Ah, como você descobriu? Ah, por que você me importa? Por que você mesmo me perguntou? Você nunca fala. Só zonou com a câmera. É por isso que eu falo com você agora. Qual é o meu último nome? Ah, Juliette... Ah, Juliette Olson. Juliette Olson. Tipo, sim, mas Olson. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliette Watson. Watson? Mas como é que eu ia saber também, né? Ainda bem que eu posso voltar no tempo. Quem me dera poder fazer isso. Eu faria tanta coisa. Oh, sim, Max. Ah, eu faria tanta coisa. O que você faria se você pudesse voltar no tempo? Responde aí. Ah, por que você... That's why I'm talking to you now. What's my last name? Um, Watson. Juliette Watson. Ah, I'm fludgy. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. Então, como você descobriu sobre eles? Segundo a Victoria, a Dana faria qualquer coisa para apoiar um quadro. Segundo a Victoria? Ela viu o sexto, e a Zachary não responde sua telefona. Uma vez que a Dana admite, ela pode ir. Para o inferno. Ela está dizendo que não fez. Só que foi a Victoria que disse que fez. Então, de fofoquinha, sabe como é que é, né? Vamos invadir aqui, então, o quarto da Victoria, que está lá toda esporrada. Não, porque ela está lá toda pintada, né? Aquela... Entra aqui, olha só que patricinha, velho. Compara com o quarto da Max, olha as câmeras dela ali. Achei. Ao menos ela coloca suas fotos lá fora. Não como eu. Ela enviou as fotos dela. Não, oficora, eu não estou snooping. Só admirando a Victoria's cutting-edge tech. Ela vai comprar um impressor 3D para sua dorme? Talvez eu vou juntar a sua posse. Que loucura, mano. É muito patricinha. Beleza, né? Só não precisava ser nojenta daquele jeito. Ok, se eu fosse usar a roupa carinha, eu seria usar isso, para certeza. É que filha da puta, olha ali, ela postou a foto da Max, velho. Que filha da puta! Esse é o e-mail que eu preciso mostrar à Juliette. Agora eu tenho que printar isso rápido e sair daqui. Vou traduzir isso aí para vocês lerem. Tô lendo. Bem legal. Bem legal. Vamos entregar então ali, porque a Max é... Não é dedutura, é justiceira, né? Porra, as duas estão ali brigando por causa daquela imbecil. Vamos trollar ela um pouco, né? Tv, videogame, escambau ali. Aqueles imãs de parede que é caro pra cacete. Juliette, lê isso. Claro que você sabotou esse documento para pensar que eu sou otária. Sua parte. Eu estou desculpa, Dina. Uou. Você é. E eu espero que isso. Você realmente acha que eu ia brincar com o Zach? Não. Mas eu me fico estúpida e jealous. Eu lhe dê-te um dinheirinho. Ainda me ama? E você faz minha lavoura. Obrigada, Max. Você é como o Blackwell Ninja. Agora vamos ver o que o Zach tem a dizer sobre a Victoria. Você me deu livre. Obrigada. A flash drive Warren está na minha mesa. Finalmente, hein? Ah, tem que fazer uma missão pra pegar ali o MP3 do cara. Quero feito. Pegue a flash drive e depois eu vou ver Warren. Olha só a Dina, velho. Legal. Vamos pegar aqui de uma vez o bagulho. Deve proteger meus precios, então Max nunca tem que lhe derrubar de novo. Uma referência ao Senhor dos Anéis, vocês repararam? Oi, Dina. Oi, Dina. Hey, Dina. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Dina. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry, too. As if I'd let that ego-case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren, obviamente, likes hanging with you. What do you mean? Oh, nothing. When you open the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Rolou um certo atraso ali na dublagem, né? Tipo, meio dessincronizada. Foi a impressão minha. Beleza. Vamos lá, então. Onde é que eu tenho que ir agora? Acho que eu tenho que ir pra saída, né? Vocês lembram daqui a saída do bagulho? É pra lá. Corre aí, Fia, um pouquinho. Mural. É aqui a saída? Então, galera, vamos chegando isso aí. Vamos chegando isso. No final do vídeo, vai dando o seu like. Ow! Isso me enxerga. Confirmou, hein? Volta no tempo aí. Vamos salvar a menina que tá de boas ali estudando. O cara jogou a bola porque ficou irritado, velho. Que imbecil, mano. Olha a Alice. Legal. Max, isso foi ótimo. Obrigado. Foi por pouco, hein? Jaca, assolos. Se eu fosse um membro do Vortex Club, eles nunca pegavam isso. Você quer ser um membro? Eles são inteligentes. Nós devemos ficar mais. Agora eu tenho que terminar esse livro estúpido. Beleza, termina a tua leitura aí que eu vou terminar o vídeo. Então, galera, foi um prazerzão aí ter gravado pra você. Espero que você tenham gostado. Conto sempre com aquele favorito lá que gostei. E... Então, não acredito que eu estou blindado. Eu vejo tudo aqui no Blackwell. Você entende o que eu estou dizendo? Não, e deixe-me alone. Ei, por que você deixe-me alone? Desculpe-nos. Isso é o trabalho de campus oficial. Desculpe-me. Você não deveria estar gritando atos ou bullying eles. Ei, ei. Ninguém está bullying ninguém. Eu estou fazendo meu trabalho. Não, você não. Você é parte do problema, missy. Eu vou me lembrar dessa conversa. Pau no cu. Putanheiro. Oh, Max. Isso foi ótimo. Eu acho que você o assustou por uma vez. Arroubado. Eu tenho que ir. Mas, obrigado. Isso significa muito. Qualquer vez, Kate. Então... Eu senti como um herói todo dia ajudando a Kate. Então, beleza. Vamos continuar ajudando a Kate aí. De boa. Até a próxima, galera. Falou os valeus. Esperem o terceiro episódio. Tchau.